Eu já não vejo a hora de chegar em casa pra ficar contigo Eu posso estar distante, mas você tá sempre aqui junto comigo Me dá uma saudade muito grande quando eu estou sozinho E aí vem a vontade de correr para os teus braços, amorzinho Eu agradeço a Deus por ele ter posto você na minha vida Você nasceu pra mim e pra você parece até sob medida Não canso de dizer que amo você Foi Deus que abençoou o nosso querer Confesso que eu estou completamente apaixonado por você Amor da minha vida, amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu disse sim pra vida inteira Eterna namorada, minha fiel amada Minha paixão e amor, meu doce pé A bênção que desceu do céu Não canso de dizer que amo você Foi Deus que abençoou o nosso querer Confesso que eu estou completamente apaixonado por você Amor da minha vida, amor, meu doce pé Amor da minha vida, amiga e companheira Amor da minha vida, amiga e companheira Amor da minha vida, amor, meu doce pé Amor da minha vida, amiga e companheira Amor da minha vida, amiga e companheira Presente que o Senhor mandou pra mim A quem eu disse sim pra vida inteira Eterna namorada, minha fiel amada Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu do céu Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu do céu Minha paixão e amor, meu doce mel A bênção que desceu Doce